E aí, gente? Como é que vocês estão? Hoje eu estou aqui muito empolgada. Eu também. Empolgado e com fome. Duas coisas que podem colaborar com o restaurante. Você não acha? É claro. É claro. Perdeu a linha, né? Perdi o raciocínio. Eu te atrapalhei. Eu sei que eu te atrapalhei. Eu tô assim desnorteada, gente. Pedi indicações pra vocês. Lá no Instagram. Eu gosto de cortar mesmo. Só esse tipo de... O que o povo pediu? Faustão. Não, o que o povo pediu no Instagram? O povo pediu várias comidas aí, meu. Chama nas comidas. Sim. E dentre essas comidas... Pediram aí uns hambúrgueres. Tá difícil esse rapaz. Muita gente pediu o Cão Véio, que pra quem não conhece, é o restaurante do Fogaça, do Masterchef. Ele tem alguns restaurantes. Restaurantes caríssimos aqui em São Paulo. Aliás, esse aqui também é bem saudadinho. Foi o mercado do Mesa. E esse é o restaurante dele, tipo... Tipo topzera daqui de Sampa, meu. Não, cara. Não? Não, o contrário. Esse é o restaurante dele, é... O Povão. Não, ele tem o restaurante dele... Não tô falando sério. Esse é o restaurante dele mais popularizado. Ave Maria. E ele tem o Sal, que é o restaurante dele no shopping caríssimo aqui, que é o lá no jardim. Enfim, a gente vai provar desse, né? Que já foi bem caro. E vamos ver se vale a pena. Porque, assim, aqui não tem esse negócio. Assim, ah, só porque o cara é do Masterchef, é renomado. Gente, não tem dessa. A gente vai provar alguma coisa que eu e o Guilherme comem nessa vida, é sanduíche. E eu vou dizer pra vocês se o sanduíche é bom ou se não é bom. Obviamente é o meu paladar, mas é o que eu vou falar aqui pra vocês. Vamos lá. Esse restaurante tem aqui em São Paulo e eu acho que tem lá em Brasília também. Lá tem também, é. Tem em Brasília. E quando eu morava lá já tinha, só que a gente não chegou aí. E aí ele, acho que era o Badawi que tava lá uma vez, não era? Que é sócio. E aí eu vou falar, tem outra coisa que mexe com o meu coração. Um dos sócios do restaurante, eu também sou fanzona. Que é o Badawi do CPM. Pelo menos é o que a gente acha que é sócio, né, Marilene? Alguém disse pra nós que era sócio, a gente acreditou, a gente tá contando pra vocês que o Badawi do CPM 22 é sócio do... Então eu vou provar com mais carinho esse lanche. É isso aí. Não vamos provar com mais carinho. Eu vou comer esse sanduíche e eu vou falar assim, não sei viver. Peguei minhas coisas, fui embora. Nossa, eu fiz uma e tu fez outra. Ah, você cantou o Badawi? É, eu falei, não sei viver sem ter você pro sanduíche, entendeu? É melhor do que a minha, pegou minhas coisas e fui embora. O restaurante foi ruim, foi ruim. Vamos começar pela embalagem. Vamos lá. Acabou de chegar, pedimos obviamente pelo delivery. Delivery? Delivery? Tomamos todos os cuidados necessários para a higienização do mesmo. Caso você peça delivery, tenha você também aí seus cuidados. A embalagem eu achei bem legal e é um... O que é isso que você fez? Era pra fazer a capa do vídeo. E tem um negócio bem grosso. Do nada, eu falando, ele ia fazendo essa pose que vocês veem aí na capa. Ah, essa é a capa do vídeo. Enfim, gostei muito. Gostasse? Gostei, bonita a capa. E aí as coisas vêm em isopor, que é um negócio que já tem sido abominado aí no mercado. Inclusive várias lojas, por questões ambientais e tudo mais, tem retirado o isopor e colocando as novas embalagens aí. Mas o cão velho vem tudo em quadradinho de isopor. Mas quero dizer pra vocês que não é tão perto aqui de casa e chegou tudo quentinho. Obviamente que não é a mesma coisa de testar no restaurante. Mas se eles oferecem o delivery, eles tem que manter a qualidade no delivery. Se não é... É claro. É, nós temos aqui duas entradas e dois sanduíches. Eu escolhi um do meu gosto, o Guilherme escolheu outro do gosto dele e acabou o nosso dinheiro porque foi pela hora da morte. Vamos começar pela... Pula uma entradinha? Eu queria pedir um... Um like pra gente pagar esse setor. Também, também. Mas eu queria pedir pra você comentar aqui. Eu tenho uma dúvida, porque eu e Dona Marina, cada um tem um jeito de comer o tal do sanduíche. Quando a gente compra um sanduíche, na maioria das vezes a gente compra com a batata, ou já vem a batata. Eu não sei se esse aqui é o caso, tem batata? Não, tive que pagar a parte. Tá, mas veio batata. Eu quero que você comente aí. Você come primeiro o sanduíche ou a batata? Não é verdade? O Guilherme come o sanduíche. Eu como o sanduíche. Não, a batatinha... Eu sempre como a batata, porque a batata ela é a entrada do... Eu, na verdade, eu começo comendo a batata, porque eu sou enlouquecida por batata, e depois eu como comitantemente a batata e o... Mas é o gosto meu, porque eu amo batatas. Vamos lá. A gente pediu uma porção de batata, o sanduíche não vem batata, tá? Vou abrir o aplicativo aqui pra falar o preço, tá? Preparar a... Não, a batata eu não achei tão cara, não. A batata eu achei até bem legal. R$14,00. Ela acompanha a maionese de Jhon, que imagino que seja essa daqui. E achei bastante batata, por favor. É uma porção zona. Foi R$14,00. É uma porção bem servida. Eu achei o preço legal. Uma porção grande, ó. Eu sempre uso como referência o preço da McDonald's lá, que é R$10,00 a batata grande. Eu fico abismada de custar R$10,00, que aliás, eu amo a batata. Mas, enfim. É uma porção de batata rústica, temperada, que você já viu o que o Guilherme comeu. Com alho e alecrim. Eu já... O alecrim, muito forte. Já quero dizer que eu já não gosto de alecrim. E acompanha a maionese de Jhon. O alecrim foi muito forte, que eu senti lá quando o motoboy entregou. Eu já senti o alecrim, sério mesmo? Nossa, maionese, loucura. Prova maionese. Maonese? Maonese. Vocês falam maonese também? Eu falo maionese, eu já falo maonese. Que loucura, hein? O molho é show, hein? A questão aqui dessa embalagem, é o que a gente fala sobre a questão de delivery. Não é embalagem inteligente. Ela sua, ó. E ela molhou a batata. Obviamente, a batata não vai chegar crocante aqui. Não. Bem longe de... Longe... Não tá nem perto de ser crocante. Longe de estar crocante, tá? Bem macia. Não sei se vocês conseguem ver a água aqui, ó. Suada. Suada, é. Mas ela é uma batata muito macia. Parece que ela foi assada. É. Tu comeu sem o molho? Vou comer com o molho agora, porque eu achei esse molho loucura. Tá. Já tem a tua consideração sem o molho? Pode falar. Porque eu vou comer, não quero falar. Eu achei que o alecrim poderia dar um tchan no negócio. Ele... Eu achei a batata, no caso, sem tempero. Sim, tem mais cheiro de alecrim. Tem mais cheiro do que gosto, né? E eu senti a batata meio que sem... Parece que tá faltando um sal aqui, alguma coisa. E aí eu pensei, bom, deve ser pra misturar com o molho. Com o molho fica uma delícia. Ela sobe um nível. É. Sem o molho, eu acho que faltou um pouco de sal. Qual a minha questão aqui? Elas são, tipo, rústicas, mas é um rústico, assim, de outro nível de rústico. Pra mim, rústica era só meio rústica. Essa aqui é bem rústica. Tu achava que era um rústico Nutella. É. É um rústico raiz, né? Essa aqui é... É uma de cada tamanho mesmo, assim. Elas não tem o padrão em país que elas forem esbagaçadas. Tipo, cozidas, esbagaçadas no burro. Pra ver que é a ideia deles lá. Passar um negócio bem... Com o velho. Interessante essa tua... Eu acho que essa batata lá... Batata é sempre um problema em delivery. E talvez se eu tivesse um negócio de delivery, eu tiraria a batatinha para não estar queimando o filme do meu estabelecimento. Porque tem vários lugares que eu não peço mais com o Guilherme. Porque eu falo, ah, eu adoro batata. E eu não vou pedir porque a batata vem horrível. Então, assim, vem uma batata. Parece que foi cozida. Só que parece que... É como se você tivesse fritado uma batata em casa há três horas atrás e fosse comer agora. Isso. E aí tu reesquentou ela no microondas. É. Perde a qualidade. A maionese é de outro nível. É uma das maioneses mais gostosas. Eu não sou fãzana de maionese, não, viu? E de maionese? Nem de maionese. Mas é uma das maioneses mais gostosas que eu já comi na vida. É loucura o que ele fez ali com o Dijon. Mas a batata cheia... Pô, pelo preço eu achei bom. 14 reais. Não é muita batata? Pela quantidade, você come ela inteira aqui e você fica estufada, eu acho, né? Mas foi o que o Guilherme falou. Ela tem mais cheiro que gosto. Que gosto, né? Eu colocaria um salzinho aqui. O alecrim, eu fiquei feliz de não ser um gosto muito presente. Eu não gosto de alecrim. Eu também não sou fã. Mas é o que eu acho de batata de delivery, gente. Tirando a batata lá do... Pets. Do Pets. Que chega extraordinariamente bem. Vem na embalagem própria pra ela não suar e não ficar isso aqui. É difícil batata de delivery, mas ó... Vou botar na frigideira, que eu não sei se vocês já viram essa dica. Mas você põe na frigideira e dá uma salteada que às vezes a batata volta e fica mais crocante. Se eu algum dia for lá pessoalmente, eu pedirei essa batata. Eu pedirei? É porque é no futuro. Mas pode ser pediria. Eu pedirei essa batata. É, enfim... É porque é hipotético. Quando a gente for, a gente vai... Não, se eu for, eu vou. E eu pediria. Se a gente for, a gente vai. E se a gente vai e estivesse lá... A gente for. Você pediria? Pediria, claro. Eu pediria. Porque com certeza... Eu acho que ela vem crocantezinha assim. Eu acho que ela é diferente do que quando é o que entrega o delivery. Mas do delivery, eu não pediria mais. Sim. Esse restaurante, gente, ele tem três entradas. A gente pediu duas das entradas, tá? Só não pediu a tal do cão. O nome é só... Tal do cão? O nome é do cão. Ah, tá. Do cão. Ah, essa aqui que a gente pediu agora é a catatau. São tulipas crocantes de frango servidas com a maionese de cirracha, que é isso aqui, ó. E vem essa maionesezinha. Vem cinco coisinhas? Vem cinco. Cinco. Vamos lá. É o que mesmo que você falou? É um frango? Um frango crocante. Cada um vai pegar um? Tem direito? Sentiu a cerveja? Eu não sei se eu já falei pra vocês, mas eu não bebo. Com moderação. Nem sem moderação. Não gostei. Eu gostei. Ele é muito temperado, mas o que predomina é o gosto da cerveja. Eu senti mais o frango. Mas é um tempero... É porque é frango. É um... É frango com cerveja. Mas é um tempero diferenciado. Tu não vê esse tempero de cerveja em qualquer lugar que você vai. É um questão de gosto. É, eu também não bebo cerveja. E assim, eu gostei. Com moderação? Nem sem. É, sem com, né? É um gosto de... Ele é muito temperado. É. Mas é porque eu realmente... Me incomodou. É questão de gosto, gente. Me ficou esse gosto da cerveja aqui na boca. Deixa eu provar a maionese? Mas é uma cerveja boa, tá? Não é qualquer uma. Ó. A maionese, ela é bem... Bem maionese, né? Bem laranja. E ele é bem sequinho, tá? Quero fazer esse adendo aqui. Ele é bem temperado e bem sequinho. Meu, tem uma coisa que ele sabe fazer. É maionese. É maionese. Delícia. Mas a pimenta... Tem pimenta? Nossa, tem pimenta não. Siliraccia. Uma pimenta. Não sei o que que é. Não tenho costume. Passa o dedo aqui. Passa o osso. Tem nenhuma carne aí. Gente, é loucura. É só a maionese dele. Mas é bem forte o gosto da pimenta. Mas isso aqui com a batatinha. Vou comer quando acabar ali. Guilherme, vocês podem ver, ó. Eu gostei do frango. A casquinha. A casquinha é muito fina. E isso é um ponto positivo. Que tem aquelas casquinhas... Que tem empanado grosso que chega só. É. Tu começa a morder, tu tá comendo mais empanado do que o recheio do frango lá dentro. Delicioso. Isso é... Nossa, é muito bom. A questão da cerveja pra mim não me incomoda. Por mais que eu tenha sentido a cerveja, mas o gosto do frango eu achei maior que o gosto da cerveja. Diferente da marinha. É. Questão de paladas, né? Agora eu mordi um pedaço mais pra dentro aqui. Sentiu o frango, né? Esse negócio de tempero, gente, é um negócio assim totalmente de paladar. Eu pediria outra vez. Mas como eu sei que tu não vai comer, eu não pediria, entendeu? Obrigada. É. Eu falei o preço? Não. Acho que eu não falei, gente. Essa porção foi 19 reais. Aí você pensa aí do outro lado aí também se você pediria, se você não pediria. É. Eu achei muito bem temperado. Ele ia ficar curtindo ali no molho, no tempero ali muito tempo. Só que é o que eu falei. No quesito pessoal mesmo, obviamente, porque foi com o meu paladar que eu comi, é... O gosto da cerveja é muito presente. E eu gosto de temperar frango com outras coisas. Que coisas? Limão, azeite... Azeite não. Alho, cebola, até pimenta mesmo, que aí você já não gostaria. É questão de gosto. Ok, obrigado. De nada. É, eu gostei, gente. Compraria outro, compraria... Bem temperado. Bem temperado. Disse. Acho que o Guilherme disse. O grande ponto positivo dele é bem sequinho. Muito. E o empanado é muito bem feito. É bem pequenininho. É. A questão aqui foi só realmente com o tempero, que não é do meu agrado. Você já vê que eu e o Fogaça, nós gostamos de coisas diferentes. O primeiro foi o alecrim. E agora aqui no segundo, foi isso. Tem o medo dos sanduíches, que vem por aí. Espero que eu goste, porque eles foram o olho dela cara. É, meu. Da minha cara junto com a sua. Eu te falei, eu tô preso. Então prepara seu coração. Traz o primeiro sanduíche aí, Guilherme. E você do seu lado aí também. Você já comete aí. Eu sei que vai ter gente que vai falar assim, ah, mas é o restaurante do Fogaça Marina. Vamos lá. Quer ir nesse aí primeiro? Vamos nesse. Esse aqui foi a minha escolha. O Guilherme pôde escolher um sabor e eu escolhi outro. E acabou. Isso aí. Aqui ele tem, gente, é... O restaurante do Fogaça tem cinco sanduíches diferentes. E tem um kids lá, que é só pão, carne e queijo. E aí a gente escolheu entre esses cinco e dois, porque foi o que o nosso dinheiro deu. E o bucho também, né? Porque eu também não sou louco pra comer quatro, cinco, né? Muito menos pensar. Exatamente. O nome desse sanduíche é bruto. Ele é feito de 160 gramas de carne angus, queija mental, bacon, salada crocante, tomate kaki, cebola roxa e pepino doce, que talvez seja uma coisinha que eu não ia gostar. Mas foi o que eu mais gostei aqui. Temperado com mostarda de jonsi. Foi essa mesma mostarda que ele fez ali. Tá provado já antes de provar. E pão brioche. Agora vai ao preço só do sanduíche, tá? R$36. Vamos comer logo pro Guilherme infartar. Liga a câmera pra nós. O sanduíche também veio dentro do isopor. E vem esse papelzinho. Bem montado já, viu? Ó, é. Muito bem montado. Porque apesar dele ser muito grande, ó, ele não veio desbagaçado. Ó. Olha só. O bicho é... É grande. É grande, é grande. Enquanto a Marina corta aí, eu queria pedir o seu like. Talvez seja a sua primeira vez assistindo esse canal. Você deve estar falando assim, meu, como assim? Esses dois, eles fazem vídeo fazendo... Provando comida, é... Não, não só isso. Não só isso. A gente faz muito mais coisa. Eu tenho alguma coisa dura aqui. Tem uma faca aí dentro. Será que é o crocante da carne que eu peço bem passada, tá? A gente... A Marina faz maquiagem também, né, gente? Se vocês quiserem dar o like pela maquiagem também. A Marina faz... É... Testando produtos, utilidades também. Faz vlog. Faz resenha de produtos. A menina é o bicho. Faz tudo. Obrigada pela propaganda. Pode dar o like, por favor. Muito obrigado. Nossa. Meu, o sanduíche é loucura. Olha aqui dentro. Baixa um pouquinho, ó. Pro... Pro público assistir aqui com a gente. Olha só o... Olha a lapa da carne. Agora pegou e caiu aqui. É. Vou pegar... Esse é aquele sanduíche que tu vai morder, vai cair tudo. Eu sou uma pessoa que gosta de molho, então não me incomoda. Nossa, deslocou a mandíbula pra poder comer. É o bichão mesmo, hein? Eu vou morder o da Marina aqui, porque eu não sou otário. Depois eu vou comer o meu. Eu também vou morder o seu, pra ficar tranquilo. É uma lapa de carne muito grande. Muito gostoso. Tá, mas eu não entendi. Salada crocante. Ok, é uma salada fresca? Esse é alface. Mas é uma salada. Crocante. Eu achei que viria uma técnica de coisa aqui, sei lá. Você não pensou quando eu li? Salada crocante? Eu acho que a camada da salada, como você viu no videozinho ali... É uma lapa. A câmera 2 é uma lapa de salada. E eu senti muito presente o gosto dela. E eu senti. É tipo um X salada. É tipo um X salada. Só que a carne, ela tem um... É carne boa. É carne boa. E é assim, a Marina pediu bem passado. E veio bem passado, que veio crocante. Sim, eles fizeram... Eu peguei crocante no meu pedaço. Acho que você pegou o bacon, que tá super crocante em cima e é o bacon. Mas a carne também tá muito... Mas a carne também tá muito... É o bacon, né? A gente erra no canal também, gente. A gente acha que é carne, mas é bacon. Não deixa de ser uma carne. É muito gostoso. Muito. A carne é de primeiríssima qualidade. Exato. Eu tenho esse negócio... A carne, gente, é loucura o gosto dela. Dá pra ver que é carne cara. Que é um negócio que denuncia logo quando você come um sanduíche. Cara, é. Eu não sei se vocês têm isso, mas a gente tem. A gente come um hambúrguer. Na mordida da carne, a gente vai ver se a carne é boa ou não. Você tem esse detector, assim, de primeiro. É, tipo um cachorro mesmo. Um cão velho. Entendeu? É assim. Vocês veem que o Guilherme tá passando dos limites. Mas assim... É o produto de primeira qualidade. Achei de primeira qualidade. Fala. Você não gostou aí. Não achei nada extraordinário. Pô, eu achei. O molho. Eu acho que o molho fez a diferença também. É a maionese de jom. É a maionese de jom. Que é uma delícia. Eu não tava esperando tanto. Na verdade, é bem essa a minha opinião. Eu tava esperando tanto. Você tava? É porque você não assiste Masterchef, né? Pode ser. Você não viu tanto que eles são criteriosos para avaliar as outras pessoas, né? Pode ser. A questão é essa, talvez. Todas as vezes que eu provo aqui. Eu sou uma fã de zona de Masterchef. Toda vez que eu avalio as coisas deles. Pelo nível que eles avaliam os outros, eu penso. Deve ser aquele sanduíche que você fala. Meu, eu vou comer e eu vou ficar. Que dia eu vou voltar lá e vou comer? E não é. É um sanduíche de qualidade. Até porque eu espero isso. Foi R$37. A carne é muito boa, o pão é muito bom, a salada é muito boa. Mas é um sanduíche gostoso. Se tivesse esse e o Pets de R$10, você ia pedir qual? O Pets. Eu ia pedir o Pets. Sério mesmo. Se você fosse, sendo bem sincera, o X salada do Pets e esse aqui, eu pediria, né? Porque é do Fogaça. Que eu falo, nossa. Eu não tenho disso, tá, gente? Pode ser que você tenha ido do outro lado e falo, ah, é porque não sei o que. Leva o nome do chefe. É por isso que o sanduíche tem esse nome. Eu não tenho dessas ondas, não. Então, assim, o gosto, o restaurante, o que tem que levar é o gosto. E o chefe tem que levar o nome, porque ele faz um negócio bom. Tá bom. Eu pediria um salado, um peixe salado do Pets, que foi R$15. Verdade seja dita, você não acha? Eu acho que é até menos que R$15, né? Porque ele começa em R$12. Ah, o salado é o outro tal de R$15, é realmente. É, com certeza. Então, assim, o que eu avalio pra vocês aqui é o gosto. E apesar de eu falar pra vocês, adoro Fogaça, adoro Badaui, adoro. É um sanduíche gostoso? É muito gostoso. Mas por R$37, eu não acho que ele vale R$37. Deve ter custado isso, porque essa carne vem muito a carne. É uma carne claramente, que é uma carne clara, clara, é uma carne cara. Mas eu, assim, pro meu paladar, que é mediano, vou de Pets. Se você não sabe o que é o Pets, clica aqui no card. Não, eu achei um bom, um sanduíche muito bom. Avalia o preço e avalia o sanduíche. Não, aí não, eu acho que não compensa o... É o que você falou, você come outros sanduíches de um nível alto também, como o Pets, como o Burger. Tô falando aqui de São Paulo, tá? O Burger, que são mais em conta. Mas é uma carne muito boa, o bacon é muito bom, a salada é muito boa. O pão é muito bom, macio. Imagino que eles tenham conseguido elevar o preço por conta do fogo. Claro, com certeza. Mas eu não sou essa pessoa que vai num lugar repado e come porque todo mundo tá comendo e fala Nossa, é delícia. Já fui em lugares aqui em São Paulo, gente. Sério é um mês. O que vocês vivem pedindo, a gente vai trazer aqui. Que é super famoso. É o lugar. E vocês não tem noção do tanto que a comida é sem graça. Que eu faço uma bem melhor pra minha casa. Sou ousada? Sou ousada e falou a real. Eu falei a real, porque eu vou dar outra mordida porque é um sanduíche muito gostoso. Morde o seu. Mas eu sou morrinha e eu achei caro. Morde o seu pedaço, tá bom? O seu pedaço é todo meu, meu filho. Meu pedaço. Agora vamos à escolha do Guilherme. O Guilherme, que é um louco por cupim, ficou enlouquecido quando vê esse sanduíche. É, porque a gente não vê o quê? Sanduíche de cupim, facilmente. Achei interessante isso aqui. Achei interessante a ideia. Ele é um cupim. O nome desse sanduíche é... Mastim. Mastim. Sanduíche de cupim assado, lentamente, finalizado na manteiga de garrafa. Hum, gira a manteiga barrete. Com vinagrete de cebola roxa, tomate italiano, mini rúcula servido no pão francês. Eu amo sanduíche servido em pão francês. Então nós vamos abrir aqui. O do Guilherme é bem mais leve, tá? Que o meu. É, bem menorzinho. E ele custou 36 reais. Mas eu falo, olha, é 36 reais o combo? Não, só sanduíche mesmo. Eu vou abrir ele aqui, ó. Mostrando a câmera 2, só pra vocês já verem. Rapaz, o bicho... Tá bonito. Tá bonito, tá bonito. Muito bonito. O pão está macio. Agora eu vou morder pra ver se é um macio, macio ou se é um macio de... Eu não esperava que estivesse macio. Eu esperava que estivesse crocante pela foto. Vou mostrar a foto pro pessoal. Tá com cara daquele pão francês, gente. Que a manteiga chega derrete, ó. Crocante. Eu achei que viria um pão crocante. Porque até depois que eu invente a do Guilherme. Embaixo o vapor ele já deixou ele totalmente... Molhado. Molhado, tá? O vapor da caixinha do isopor. Mas vamos lá. Ele tem rúcula também, que é uma coisa que eu acho legal diferenciar. Nossa, parece que o seu mandíbulo tá deslocando ou a carne tá dura? Fiz mó barulhão aqui, ó. O Guilherme tá na selvageria. Mostra pro pessoal, vem bastante carne. Uhum. Ó. O bicho vem caprichado, tá? O bicho, eu posso dar a mordilha? Ah, é? Obrigada. Uma coisa que a gente tem que falar aqui, ó. A carne dos dois. Topzíssimo, assim, ó. Primeira qualidade. Number one. E tudo mais, né, mano? Cupim. Vou dizer. Cupim é chato pra fazer, cara. Tanto é que eu nunca fiz. Agora fala qual é que você fez. Agora eu vou falar um negócio. Ver se você concorda comigo. Esse sanduíche tem um diferencial. Diga-me. Ele tem um... Não, essa é a frase. Ah, sim, sim. Essa é a frase. Ah, entendi. Aquele outro sanduíche era uma carne muito boa, salada em cima e pronto. É. Que é isso que eu tô falando. Quando eu experimento esses negócios dos Masterchef, eu imagino que tem um negocinho ali. Esse sanduíche tem. A carne vem desfiada, ele tem um tempero ali em cima que você fica, nossa, o que é isso? É um negócio meio azedinho que combina com a carne. Eu vou pegar com a mão aqui, tá, gente? Porque era o que tava... Mas olha só. Isso aqui é o tempero, ó. Isso é um vinagrete, cara. É um vinagrete, tá? Isso é um vinagrete de cebola roxa e tomate. É uma delícia, porque vem sobrando aqui, tá? Tá caindo do pão. A rúcula... Ele é bem diferente da foto, né? Nossa senhora. Agora que eu vi a foto... Olha a foto. Inclusive, parece que o pão francês aqui é aqueles redondinhos. Ó, e aqui, esse é o nosso sanduíche. O pão francês, ele é uma delícia também, tá? É. Eu achei que ele ia ser emborrachado, até por causa do vapor do negócio, ele não é. Ele tá macio. Gente, é delícia. A rúcula também é uma delícia. A combinação da rúcula e do vinagrete dá um tempero, né, no negócio. É óbvio que é um tempero. Mas dá um... Não dá? Dá um diferencial. Dá um diferencial. E a carne, cara, assim, tu não vai encontrar cupim... Melhor que esse, não. Melhor que esse e nem outra hamburgueria. Ó, difícil. Pode ter, claro que pode ter. É o... Mulher tá atordoado, ele é o cupim. É que eu gosto de cupim, cara. Mas assim... Toca aqui que a gente gosta de cupim. A gente gosta de cupim. De coração. De coração mesmo. E ficou uma delícia, cara. É o cupim. Mega temperado. É. Vem um negócio em cima que super combina esse vinagrete com a rúcula, com não sei o que. Olha só. Olha como é que ele vem, ó. Nossa, ele é... Isso aqui é a parte de cima, tá? E aqui tá a parte de baixo, ó. É muito recheado. Eu acho que não precisava de mais recheio, apesar da foto ali mostrar mais. Uhum. Vem muito recheio. Eu vou te falar. É um cachorro que... É um hambúrguer. É um lanche. Essa é a questão. Esse é um lanche que eu vou falar assim. Esse é o que eu vou... Eu vou voltar a comprar. É. Com certeza. Entre os dois eu vou preferir esse. Sem dúvidas. Sem... O outro ficou bem sem graça perto desse. Ficou. A gente provou o outro antes. É. Porque poderia mexer no... Enfim, ó. Carne com queijo sensacional. E eu tava esperando uns negócios tipo isso aqui do Fogaça. É... O Fogaça, ele tem essa pegada on the street. Pelo menos na imagem que eu tenho dele. De sanduíche e tudo mais. Então, era o que eu esperava comer dele. É um sanduíche tipo isso aqui. Uhum. Você fala, meu, nunca comi nada parecido com esse sanduíche. Diferente do outro que eu falei pra vocês. Ah, é um x-salada. É uma versão do x-salada. Isso aqui não. Meu. Porreta. Loucura. Destruidor. É um sanduíche que eu quero voltar um dia a comer. Quero comer lá com a batatinha quentinha e esse sanduíche. Eu posso fazer uma piada? Esse é um sanduíche que é bom de mastigar. Mastim é o nome do sanduíche. Piada foi boa. Eu tava... Falei... Eu preciso fazer uma piada hoje, cara. Não gostou? O nome do sanduíche não é mastim? Tava escrito lá? Pois eu gosto de mastigar. Eu tenho que explicar aqui. Que é mastigar. Eu já falei pro Guilherme. Entendeu, né? Quando a pessoa tem que explicar a piada, fica a dica pra você de casa também. Quando você tem que explicar a piada, é porque a piada é ruim. Não fica com essa dúvida. Se você teve que explicar, a piada é ruim. É uma verdade. Tô na dúvida. Será que essa piada é boa? Expliquei, é ruim. E é isso. Esse sanduíche aqui, loucura. Loucura, cara. Achei delícia mesmo. Ó, eu sei... As outras coisas... Deixa eu falar mais um pouquinho do mastigar aí. Se você já comeu cupim, tu sabe que é difícil de fazer. Porque tem um cara que assa e depois ele... Eu não entendo o Guilherme falando. Porque o Guilherme não cozinha nada. Eu não tô entendendo ele falando de coquição de carne. Não, mas é porque cupim é muito difícil, cara. E aqui tá muito bem feito o cupim. Não é qualquer cupim. Vamos bater palma pra esse cara que fez cupim. Eu posso dizer um dos melhores cupins que eu já comi. Não, achei delícia. Delicioso. Também posso dizer isso. Então é isso. Esse foi o meu item favorito aqui de hoje, hein? Uhum. Talvez a gente volte pra provar os outros sanduíches. Se vocês gostarem. E talvez os outros sanduíches sejam mais gostosos que o primeiro que a gente provou. O primeiro foi o que eu falei pra vocês. Excelente. Mas pelo preço, eu fico assim meio... Assim de tá pagando 37 reais um sanduíche mediano. Esse sanduíche aqui não. E se botar o molho aí em cima ainda? Não, eu vou botar. Vai ficar loucura. Vou botar não porque esse é seu. Eu me lasquei. Não, mas não vamos dividir, cara. Enfim, eu escolhi o outro. Foi uma escolha errada que eu fiz. Mas de tudo que a gente provou aqui hoje, isso aqui foi o meu favorito. Com certeza. Disparado. Se você já comeu no cão velho, comenta aqui com a gente. Quero saber o que você achou de lá. E é isso, gente. Nós vamos embora pra comer o sanduíche. Com certeza. Gostei que eles chegaram morninhos. Não, tudo certinho. É, mas acho que aquele tipo de embalagem, ela dá aquela... É, dá um... O vapor... Não, é... Dá uma abafada e dá uma murchada nas coisas. Talvez se viesse só nessa embalagem que veio aqui. Eu ia ser do melhor. Vamos embora, sério. Muito que vocês tenham gostado. Fica aqui minha avaliação. Como eu falei pra vocês, gente. A gente avalia pelo gosto e pelo preço. Não importa se foi fogaz. Não importa se foi o Guilherme que fez. Que isso nem é um sonho. Tudo mais. Hoje eu vou trazer um vídeo aqui. Fiz a janta. Aliás, se vocês querem a receita do hambúrguer, eu sei fazer um hambúrguer maravilhoso. A gente faz um hambúrguer aqui pra vocês. E outras coisas mais. Pode comentar aí. Deixa o like. Não esquece do like, gente. O like é muito importante. É isso aí. Beijo. Tchau.